Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia Fornos como esse eram comuns aqui no norte de Minas Gerais. Quando eles começaram a ser construídos em larga escala, na década de 1970, eram considerados a imagem do desenvolvimento. Era daqui que saía a principal fonte de energia para as indústrias siderúrgicas. Em estruturas como essa, boa parte do cerrado virou carvão. Naquele tempo, só num dos trechos dessa região, numa distância de menos de 300 quilômetros, foram mapeados mais de mil fornos. Toneladas de jatobás, sucupiras e outras árvores nativas foram queimadas. A produção de carvão em escala industrial tinha um forte apelo econômico, alimentar o crescimento do setor siderúrgico e as exportações de ferro. Era a visão de progresso que se tinha na época. Quatro décadas depois, esses mesmos fornos são vistos como marcos da devastação ambiental que levou à escassez de água e uma série de dificuldades. Uma história que a comunidade quer deixar para trás. Desafio que a gente vai acompanhar a partir de agora. Olá! Década de 70. A exploração de carvão vegetal no norte de Minas Gerais é incentivada pelo governo. As carvoarias mudam a paisagem de um lugar histórico imortalizado por Guimarães Rosa, no clássico Grande Sertão Veredas. A cidade de Januária, às margens do rio São Francisco. Essa é uma história de devastação, da derrubada do cerrado, dos estragos provocados pela transformação do sertão mineiro em polo produtor de carvão vegetal para a indústria siderúrgica. Mas é também a história de um rio, o rio dos coxos, e uma série de córregos e riachos ligados a ele. José Martinho, aqui onde a gente está sentado, onde a gente está com os nossos pés aqui, antes tinha muita água? Tinha muita água aqui. E secou quando? Isso foi na década de 83. Por que o senhor acredita que os riachos aqui secaram? A gente acredita que eles secaram por causa do desmatamento, né? Foi acontecido, ele foi soriado, foi aterrado, né? Então, esse desmatamento foi muito, assim, muito grande, porque ele atingiu a região todinha, né? Antes da chegada das carvoarias, a população vive com base na agricultura de subsistência, em pequenas criações de gado e no extrativismo. Nessa época, uma árvore nativa tem papel de destaque no sustento das comunidades ribeirinhas. A mangabeira, ou mangaba, como é mais conhecida na região, fez parte da história da família de Antônio Justiniano, o Toninho. Bom dia! Bom dia! Toninho! Oi! Fátima, do Homecologia, tudo bom? Prazer! Seja bem-vinda! Sua família? O que fica pra cá? Toninho, por que essa árvore está toda marcada? Bom, ela está toda marcada porque essa árvore é a mangaba, né? Essa árvore é uma das responsáveis de geração de renda das famílias aqui da região, né? Inclusive, meu pai, né? Criou eu, meus irmãos, sete irmãos, né? Colhendo o latex dessa árvore pra vender aqui no mercado. Em que época era isso? Ah, isso na década de 70, né? 60 até a década de 70. De 80 pra cá, da década de 80, já não mais utilizava isso aqui. Essas plantas deixaram de ter essa importância e foram transformadas em carvão. Sorte nossa ter encontrado essa planta aqui, tão próxima que a estrada, né? As mangabeiras vêm abaixo para dar lugar às plantações de eucalipto. São as empresas que trazem a novidade. Toninho, essas árvores aqui são do tempo das firmas? São. Essas aí são as árvores da época que eles chegaram pra aqui, né? Começaram a produzir e aí distribuiu várias mudas pras famílias, né? E o que eles diziam quando chegavam com as mudas? Ah, diziam que era uma planta que era medicinal, né? Eucalipto fazia um monte de coisa, né? Eucalipto fazia papel, fazia bala doce, fazia remédio. Era muita coisa que eles diziam fazer. E as famílias ficaram muito entusiasmadas, né? Chegar uma planta diferente como essa, com tanta utilidade, né? Todas as famílias não iam aceitar. Muita mata nativa é derrubada para dar lugar às plantações de eucalipto. E enquanto essas árvores não crescem, a produção de carvão é tocada com as espécies do cerrado. Como é que era esse desmatamento com o correntão? Era um negócio incrível, né? Pra gente que via assim a primeira vez, até achava bonito, né? Você via aí dois tratores de esteira, né? Uma distância de 50, 70 metros um longe do outro. E um correntão imensa, né? Correntão enorme no meio, né? E ela ia rolando ali e ia deitando todo tipo de água. Podia ser grande, pequena, enorme. Todas elas deitavam. O correntão ia encostando nela aqui. O peso era tanto que o correntão ia encostando numa árvore grande. E logo ela já ia deitando. E aí a correntão ia passando por cima e ia quebrando tudo. Era um negócio estragancedor. Era um negócio de louco mesmo. Toninho tem apenas 12 anos quando a produção de carvão vegetal chega a januária. Mesmo ainda menino, já trabalha. Primeiro preparando as mudas de eucalipto. Mais tarde participa também do corte das árvores nativas. E não é só ele. Boa parte da população passa a viver do carvão. Seu Joaquim é um deles. Quando a firma veio para aqui, nós ainda não mexíamos com carvão. Aí depois foi que foram desmatando perto das cabeceiras, assim, dos ois d'água, as coisas. Tinha uma área, assim, que era de ausente. Aí eles rodeavam em roda e iam trabalhando, desmatando. Aí foi plantando eucalipto, né? Aí depois inventaram o carvão. Aí foi quando nós também achamos que dava para manter melhor. Nós também sentamos pau. Nós queimamos de 85 a 88. Eu queimei. Daí para cá não queimei mais. A firma mesmo pôs bastante carvueira. Tinha muita bateria dentro da firma. A bateria era o que? Uma série de carvão? É, a bateria era o que falava é o sorno. Para tirar uma carga de 70 metros, sempre era 200, 200 e poucos metros, 220, 210 metros. Aí dava uma carga de 70 metros de carvão. Então precisava de muito mesmo, né? Não precisava. A gente tirava uma área boa para tirar uma carga de carvão. A partir da década de 80, com boa parte do cerrado já destruída e sem o retorno esperado dos eucaliptos, as empresas gradativamente abandonam a região e deixam para trás um gigantesco passivo ambiental. O que eles deixaram foi, na verdade, foi todo um estrago, né? O rio Assoreado, além da morte do rio, as áreas boas que tinha na beira do rio que as famílias utilizavam, ficaram todos cheias de areia, não produziam mais nada. Os estragos foram ainda maiores por causa de uma peculiaridade do solo da região. A cor é de barro, mas a textura é de areia, né? Bem fina. Exatamente. Isso aqui é areia, né? Por ser aqui da característica da nossa região mesmo, aqui do cerrado, né? E assim, qualquer lugar que você andar por aqui, você vai encontrar esse tipo de solo, né? Bastante arenoso, né? E assim, vai ver a argila lá, na beira do São Francisco, né? Mas a uns três quilômetros pra cá, você vai encontrar só esse tipo de solo. E é por isso que se retirar a vegetação, vai ficando deserto, né? Se tirar a vegetação aqui, é um dano total, né? Vai ficando deserto, né? A vegetação não regenera com tanta facilidade, porque o solo é fraco, né? É pobre. Diante do caos ambiental, muitas famílias vão embora de januária, mas algumas decidem buscar uma solução. E aí, a gente foi em busca dos órgãos públicos, né? Na época, a IMATÉ, Polícia Ambiental, IEF, Instituto de Floresta aqui da região. E esse pessoal vieram pra cá, juntamente com as famílias, né? Foi uma iniciativa das famílias, né? Foi interessante por isso, né? E aí, esse pessoal, como tinha mais treino pra isso, né? Mais preparo pra isso, eles descobriam que o que tava acontecendo era que a água tinha acabado, tinha a falta de água, e aí as famílias realmente não tinham como produzir. E aí, o que foi feito? Aí, sim, aí com o diagnóstico pronto, a gente começou a enviar esses diagnósticos pra algumas instituições da região, ONGs, né? E aí, um deles caiu na mão da Caritas, né? De Ocesana de Januária, e percebeu, né? Viu um diagnóstico pronto, então, assim, já sabemos por onde começar, né? Falta agora recurso. E aí, eles elaboraram um projeto, né? A Caritas elaborou um projeto, começou a enviar aí pra algumas fontes financeiras, né? E um desses projetos caiu lá na Alemanha, né? Miséria na Alemanha. E a Alemanha resolveu apostar na ideia dessas famílias, né? E financiar o projeto. O que fazer para reverter um estrago tão grande? Será que os moradores das comunidades às margens do Rio dos Cochos vão conseguir recuperar o que o desmatamento destruiu? É o que nós vamos ver no próximo bloco. O Globo Ecologia volta em instantes. Até já! O Globo Ecologia está de volta. E no programa de hoje, nós estamos mostrando os problemas ambientais causados pela produção de carvão vegetal no norte de Minas Gerais. Uma história de profundas alterações no ambiente local que modificou a vida dos seus habitantes. Riachos e córregos secando, o solo cada dia mais empobrecido. Mas há também uma história de união. União das famílias que decidiram enfrentar o desafio de revitalizar o Rio dos Cochos. Quem visita as fazendas de Januária e dos arredores agora vai perceber que onde tem água tem também uma cerca, ou várias delas. Firmes, resistentes, funcionam como um mecanismo de proteção. Mas repare, não são para evitar a entrada de estranhos. Tem um objetivo especial. O brejo está todo protegido? O brejo está tudo cercado. Porque ali tem um corredorzinho que passa para lá, para os animais passarem para lá e não pisarem no brejo, nem de cá e nem de lá. Então tem outra cerca que passa lá por cima. E por que o senhor construiu essa cerca? É, para proteger para os animais não pisarem no brejo, para não solcar. Porque a gente viu que quanto mais o animal pisa, mais parece que só com a terra a água vai sumindo. Como é que estava essa área aqui dez anos atrás? Dez anos atrás aqui estava horrível. Aqui era tudo aberto, os animais tutelados vinham para cá, comiam tudo que tinha aqui dentro. O que os agricultores não plantavam, o que não era plantio de agricultor, o restante era que os animais devoravam. Não tinha essa vegetação? Não tinha essa vegetação que você está vendo aí hoje, não. Não tinha nada disso aí, não. Tinha o capizinho rasteiro aqui, você não via água, você não via nada. Não tinha água? Não. A água você via um pouquinho lá no rio até a determinada época do ano. Dependendo da época do ano, você nem isso via. O trabalho de revitalização do rio é feito junto com o de recuperação do lençol freático. 531 bacias de contenção de enxurradas são construídas. Elas direcionam a água da chuva que fica armazenada nessas piscinas redondas, que funcionam como coadores de café. Assim como eles seguram a borra e deixam que o líquido desça, as barraginhas seguram a terra e permitem que a água penetre no solo. Até a construção das barraginhas tem uma importante participação do homem do campo. A gente faz o levantamento, vem com os técnicos, faz o diagnóstico, né? E depois de feito esse diagnóstico, a gente procura o agricultor, o morador daquela localidade, aquela propriedade, que, assim, com a experiência, a vivência que eles têm, nos indique qual que é o direcionamento da água, da enxurrada, na época da chuva. É o homem do campo, o agricultor, que diz onde a barraginha tem que ser construída? Exatamente. Devido à experiência deles, né, que eles já sabem, que, na verdade, já aconteceu da gente construir só com a técnica e não ouvirmos o agricultor. E, assim, ficou perdida. A barraginha veio arrebentar, não corrigiu as estradas e, com isso, também desceu muita areia para o riacho. A primeira parceria que a gente tem que contar é com o agricultor, com a comunidade, que contribui plenamente com a gente. O trabalho de recuperação do Rio dos Costos conta com a participação de seis comunidades ribeirinhas. Mas nem todos os moradores aderiram à iniciativa. Alguns resistem a mudar velhos hábitos. Entre eles, o do plantio nas áreas de nascentes. Aqui, a primeira nascente é o Rio dos Costos, né, já no município de Conde Marim. O Rio dos Costos, ele é composto por várias pequenas nascentes, né, que vão se juntando e formando o volume de água do rio. Porém, né, no momento, o rio se encontra num processo de degradação muito alto, né, e, em consequência disso, muitas nascentes já não se encontram mais uma com a outra. Que é o caso, inclusive, dessa daqui, né, onde a água aqui a gente percebe que ela tá parada, né, ela tá tipo empoçada aqui, ela não chega mais até encontrar com a próxima nascente. A resistência de algumas famílias poderia desanimar os moradores envolvidos com o projeto de recuperação do Rio dos Costos. Mas não é isso que acontece. Pelo contrário, diante da dificuldade, eles decidem procurar novas parcerias e seguir em frente. É nesse momento que a comunidade percebe que precisa resolver outra questão. Para revitalizar os cursos de água, é preciso também garantir outras formas de renda para as famílias. Atividades que gerem menos impactos ambientais e valorizem a biodiversidade da região. É aí que as mulheres ribeirinhas entram com força total nesse trabalho. Elas se organizam em cooperativas para explorar de forma sustentável os frutos do cerrado. Começam com a polpa do pequi, mas logo, logo percebem que há muito mais possibilidades. Antes a gente trabalhava só com o pequi, né, a polpa. E a castanha a gente descartava e jogava fora. Então, hoje, a gente já viu que a castanha também tem valor e que a gente começou a trabalhar esse ano com a castanha. Então, a gente tem, assim, uma expectativa de outras, de suco, de frutas, né, outros doces. E vai aproveitar mesmo para dar a mesma renda para a família. E esse é um dos resultados do trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. O Rio dos Cochos, um dos afluentes do São Francisco, voltou a correr aqui entre as comunidades de Sambaíba e Mamede. É bom ver essa água agora com essa força toda? É muito bom, né, porque, assim, há uns anos aí atrás a gente não via nada disso aqui, né. A gente via aqui um monte de areia, né, e que hoje dá para perceber, várias pessoas passarem por aqui, perceber o Rio dos Cochos super vivo, né, jorrando aí água com abundância. E aí a gente fez esse processo aí que dá o nome de passagem bolhada, né, a retirada da areia, a colocação das manilhas, né, uma proteção de pedra em cima, e aí a gente já vê esse resultado maravilhoso que vocês estão vendo. E como é que foi feito? Isso aqui nós fizemos no mutirão. Nós reunimos aqui várias famílias, as comidas, né, foi feita por aqui mesmo. A gente apanhamos as pedras, né, trouxemos as manilhas, e aí uns quatro, cinco dias de serviço a gente conseguiu fazer isso que está aí. Essa água linda, né, maravilhosa aí, limpa, pode até beber se quiser. Muito boa. No programa de hoje a gente viu uma história de devastação. Como a atividade carvoeira no norte de Minas provocou profundas alterações ambientais a partir da década de 70. E como tudo isso afetou os recursos hídricos da região e a vida dos moradores. Mas a gente acompanhou também uma história de superação. Como as comunidades ribeirinhas se organizaram e começaram a trabalhar juntas pela revitalização do Rio dos Coxos, um dos afluentes do velho Chico. Toninho, o que vocês esperam para o futuro? Olha, eu espero que outras pessoas dêem continuidade a esse trabalho, né, nem só as futuras gerações aqui da região, né, mas outras regiões que passaram pelo mesmo processo que nós passamos, né, foram muitos aqui, né, e que isso sirva também, né, destino, né, e de exemplo para a salvação do nosso grande São Francisco, que está aqui tão próximo, né, que vem sofrendo aí uma degradação desenfreada, né, uma coisa enorme aí. E eu quero dizer que essas pequenas iniciativas é que vão dar condição, né, para salvar o nosso São Francisco. O Toninho tem razão. Muitas vezes, olhando um grande rio como o São Francisco, a gente não se dá conta de que toda essa vida depende de pequenas nascentes e riachos a quilômetros de distância, que, por sua vez, dependem da mata nativa. É por isso que o trabalho de conservação ambiental nas comunidades é tão importante. O Globo Ecologia fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!